Bar, 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 bar Banique na voz Bar, 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 bar Mk no beat Bar, 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 bar Par, bar, 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 bar É que a Kmika bateu E eu brisei nessa malvada Que vem lá da zona sul Pra ver ela marolada É que eu tô bolando o outro Pra deixar ela mais tarada Se ela é bonita assim Imagina ela pelada Se ela é bonita assim Imagina ela pelada É que eu tô bolando o outro Pra deixar ela mais tarada É que eu tô bolando um plano pra deixar ela mais safada E se vir tombar na minha, te juro que eu me tavara E se vir tombar na minha, te juro que eu me tavara Toma, toma pau, toma pau, toma pau vagabra Toma, toma pau, toma pau vagabra Toma, toma pau, toma pau vagabra É que a química bateu, eu brisei nessa malvada Que eu vim lá da zona sul pra ver ela marolada É que eu tô bolando outro pra deixar ela mais tarada Se ela é bonita assim, imagina ela pelada Se ela é bonita assim, imagina ela pelada É que eu tô bolando outro pra deixar ela mais tarada É que eu tô bolando um plano pra deixar ela mais safada E se vir tombar na minha, te juro que eu me tavara E se vir tombar na minha, te juro que eu me tavara Toma, toma pau, toma pau, toma pau vagabra Toma, toma pau, toma pau vagabra Toma, 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 Tchau.